Você já experimentou imaginar como seriam as religiões se no lugar do dogma da fé tivessem o dogma do esclarecimento? Se as religiões não tivessem mistérios, mas a verdade claramente respondida a cada pergunta? Faço pergunta porque entendo que faz bem verificar quais pontos das tradições dos mais velhos são adequadas para orientar os mais novos. Imaginar como seria a humanidade se algum desses dogmas fosse diferente é o primeiro passo na promoção de melhoria. Sobre a reflexão que proponho, não é difícil para quem acredita em outro dogma da Bíblia. É o que venho observando nos últimos 60 anos. É o que me levou a escrever o romance Os Limites da Crença. É um dogma fundamental no judaísmo, no cristianismo e no islamismo? Um dogma que, se levado a sério, não haveria mais o dogma da fé. É o dogma de que Deus é o Criador de tudo. Você pode experimentar levar a sério esse dogma? Aceitar por um momento suspender sua descrença? Experimente pensar comigo. Se Deus criou todas as coisas, Ele criou os complexos sistemas de comunicação do nosso organismo? Desde o código genético, com as orientações que a criança se forma no último materno? Com isso, nascemos com sensores por todo o corpo para receber os sinais do mundo externo e internos ao organismo? Sensores de tato para detectar diferentes contatos, como calor, pressão, separar o que nos incomoda e o que é carinho? Percebemos infinitos tons de claro e escuro e de cores? Distinguemos cheiros e sabores? Reconhecemos variações emocionais nas falas e nas músicas? Percebemos posição do corpo e sintomas fisiológicos? Por fim, temos cerca de 80 bilhões de neurônios na cabeça, com que podemos analisar e desenvolver entendimento com as informações recebidas? Tendo sido capaz de criar todo esse sistema de comunicação em nosso corpo, Deus entende muito de comunicação? Levando a sério que Deus se dedicou a criar todo esse sistema de comunicação, é de entender que Ele usaria esse sistema para se comunicar com as pessoas? Assim, realizaria a expressão atribuída a Jesus em João 8, 32? Conheceram a verdade e a verdade os libertará? Substituindo o dogma da fé pelo dogma do esclarecimento, governantes que valorizam o esclarecimento serão transparentes e verdadeiros com os cidadãos. Instituições públicas e privadas serão sinceras com públicos de seus relacionamentos? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo não teriam tantos conflitos? Não teríamos tantos conflitos dentro do cristianismo? Não haveria desentendimento de cristãos ameaçando outros cristãos, como tenha acontecido no Brasil? O dogma da fé que prega acreditar sem conhecer pode estar estimulando a imaginação que desqualifica o outro? Desqualifica outras pessoas que tiveram imaginações diferentes por meio da fé? Outra fé? O dogma da fé desqualifica, inclusive, o Deus criador de todas as coisas? Pregar que Deus exija a fé é limitar a crença no Deus criador de todas as coisas, como se ele não soubesse se comunicar com as pessoas pelo sistema de comunicação que ele mesmo criou? O dogma da fé e o Deus criador de todas as coisas? O dogma da fé é limitar, inclusive, o Deus criador de todas as coisas. O dogma da fé é limitar, inclusive, o amor da fé, Obrigado.